E aí? E aí? Então Darlan, tenho uma coisa que aconteceu ontem de noite Que daí eu quero contar pra ti o que aconteceu Porque uma amiga me mandou assim ó Ontem de noite Tu viu que vão lançar uma cervejaria chamada Texugo Aqui em Eritim? É isso Vai ter uma cervejaria com o nome Texugo aqui em Eritim E agora? O que tu acha disso? Nós teria que registrar o nome Não, eu não sei Cara, eu também fiquei Que como assim, tá ligado? Nós temos que conversar com o senhor Pra mim eu tenho total ciência Que a gente é Texugo assim faz anos Todo mundo tem uma trajetória Uma história aí Do porque o nome do canal Inclusive é Texugo né Então, sei lá Não sei, tá ligado? Achei muito estranho Justamente ser esse nome Tem tanto nome pra ir exatamente Texugo Cara, dá pra ir atrás dos caras E dá pra rolar né Alguma cerveja de graça Tão aceitando né É, se quiser ir fazer uma parceria aí Tão aí né Já que... Coincidência O destino nos uniu por alguma forma né Por algum motivo Então eu acho que... Eu acredito que seja isso né Então, é Vendo esse lado positivo Eu acho que eu também Se quiser rolar uma parceria aí Entre em contato Com a gente Porque... Querido ou não A gente vai acabar se ajudando né Porque... É, divulgação Nós estamos aqui no trabalho de divulgação Acabou sendo uma coincidência Do nome ser o mesmo E daí eu sei lá Fiquei surpreso Fiquei pensando Nossa, que estranho Aham Porque tipo, Texugo não é um nome exatamente Muito comum É que Texugo é um bicho foda né Faz anos que a gente fala Sobre Texugo Tanto que o rolê Texugo e tal Tipo, tem muita galera aí que tá ligado Muita galera que já viu o diário do rolê Que é tipo... A bíblia do texuguismo A gente divulga o texuguismo faz muito tempo Ah, isso é Pra mim Texugo não é só uma palavra É um estilo de vida Caiu no rolê Caiu no rolê é Texugo Vamos perguntar pra todos os nossos amigos Tipo, o que que eles acham disso E a gente vai falar Filma É, vou colocar agora E o nome da cervejaria é Cervejaria Texugo Hummm Quem abriu uma cervejaria Elixir com esse nome? Não sei Mas o que vocês acharam Eu já quero uma excursão pra esse lugar Eu só não sei onde é Eu também não sei Eu acho que vai ser venda... Eu não sei Tá, quando... Tá, mas ela já abriu Eu não sei Eu não sei Só me falaram que vai abrir Ou abriu a cervejaria Texugo Quando se tiver um relatório Com seus primeiros informações Pelo menos a rua dela Ou se ela abriu Ou vai abrir A gente pode organizar um rolê Pra ir conhecer a... A Texugaria O que tu acha disso? Fábio Eu descobri esse final de semana Tu também não curtiu isso? Uma cervejaria em Erechim Chamada Cervejaria Texugo Sim, eu peguei de cara Já Eu já peguei O que que é vocês? Eles não acham Por que? Que é porque Exatamente Eu vim de cara Eu vim de cara Eu vim de cara Vão abrir uma cervejaria O nome da cervejaria é Cervejaria Texugo O que tu acha disso? Ótimo né Tu acha bom? Tá abrindo? Não É umas outras pessoas em Erechim Que vão abrir uma cervejaria Texugo Ah, não é? Não é do rolê Não, não vale Se não é do rolê Se não é do rolê não vale a pena Tá roubando né Eu tô matando Porque O rolê do Texugo é muito mais É um rolê muito mais antigo Muito mais Enraizado do que o negócio que brotou agora Então Essa galera aí É chave E tu Ian? O que 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 tu acha dos caras ter feito uma cervejaria com o nosso nome? Sem palavras O Ian tá tão triste que ele tá sem palavras O Ian tá tão triste que ele tá sem palavras E aí Jeff, o que que tu acha da cervejaria Texugo? Tipo Sobre isso Tem um par de roubar o nome, tipo Tem muito nome que eles colocaram Eles foram logo nesses caras Chechadas Agora eu vou comer Vão lançar em Erechim uma cervejaria chamada Cervejaria Texugo O que 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 tu acha sobre isso? Sensacional Sensacional Não sei Só me mandaram assim Rogério, tu viu que vamos fazer uma cervejaria Texugo? Ah não é Não 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 Fez a cervejaria Texugo O que tu acha disso? Puta que pariu É sério isso? Uhum Quem? É do Rolê? Não Nada a ver com Erechim? Não É de Erechim mas não tem nada a ver com nós Nada a ver com o Rolê Nada a ver aspas Nada a ver com Não Que se fosse do Rolê eu acharia muito apropriado Mas não é Agora se não é do Rolê eu acho coincidível É coincidência demais Disse no karma Não é coincidência Eu achei que tinha autorização porra Aí ó Aí ó Como assim? É direito demais Direito ao nome né? Direito ao nome É propriedade isso ai É Será que não tem nada a ver com você? Não Nada? Nada Eu achei uma pira Eu achei massa ver o nome Texugo mas Não sei o que eu acho Filhão formado agora Mas Eu acho que é interessante pra gente Pela pira A palavra do Texugo O Texugo tá no mundo agora Aham Mas Não é nós né? Não sei velho Não sei o que eu acho Eu não sei o que eu acho que não consegue dormir na real Eu tenho aqui em mãos o Diário do Rolê Que é tipo todo o que já aconteceu no Texugo Ó Ele tem até um texuguinho aqui ó E ele tá aqui ó Sainz Fevereiro de 2015 Então pelo menos esse diário Que a gente comprou Acho que já fazia um tempo que a gente tava alto É eu tô já né? Mas tipo o pessoal que Que compartilhou da Do idealismo do Texugo Ah é de 2015 2014 2014 É Para 2015 Daí 2015 Fevereiro de 2015 E a gente começou escrevendo isso aqui ó E daí A primeira coisa Que tá escrita ó Tá aqui ó A primeira coisa escrita na contra capa É Caiu no Rolê Texugo Vamos cobrar os direitos intelectuais É Que tamo aí já Uma cara divulgando essa ideia Eu achei estranho Mas a gente gosta de se ajudar, tá ligado? É mutualismo É A gente é fã da ideia De um ajuda o outro Então Você que é de cervejaria Entra em contato conosco aí Nós podemos fazer um excelente trabalho De divulgação e marketing aí pra vocês A partir do nosso Rolê Que é tudo bêbado Tamo aí sempre Organizando festas e eventos Logo tem a Hallowicked Tá chegando Tá chegando a Hallowicked Então se você é um texugo Se já compartilhou um rolê com essa ideia Já ouviu falar disso Então compartilha aí Porque Tenho certeza que as pessoas que assistem São essas pessoas, tá ligado? Aham Que tem o O Jô Silva no coração O Jô Silva Tem que botar Bota a foto do Jô Silva aí Não Ele é um ser Ele é uma ideia Não porque tu bota uma foto Tu bota fotos censuradas O vídeo é esse, eu acho O vídeo é esse, eu acho A gente deu o Darlan Conversamos um pouco sobre Essa questão aí Que... De coincidência Sobre o nome de coisas De marcas É... É assim que rola o mercado E nós vamos nos pegar nele Vamos tentar É... Nós vamos continuar fazendo as coisas Da gente, tá ligado? Que é o nosso rolê aí Sempre foi Uma vez texugo Sempre texugo E... Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo E deixa o like aí Comenta e compartilha o vídeo É isso aí Valeu Valeu Opa